Boa tarde, aqui quem fala é o irmão Luiz Leal, da minha casa aqui do JS. Nesta tarde abençoada por Deus, desejo falar um pouquinho com nossos ouvintes e irmãos desta região onde nós o vivemos, sobre um assunto importantíssimo, importantíssimo. É um assunto que todo cristão, todo homem deveria ter. É um assunto que o cristão, para ele poder vencer toda a luta, as lutas da vida, para ele poder ser cristão e vencer as lutas, necessita de todo a perfeição de Deus. É claro, mas uma coisa que nós precisamos, meu irmão, meus irmãos, é ter o quê? Paciência. A paciência é uma coisa maravilhosa. E ela está colocada na estatura do homem perfeito. A paciência, disse Paulo, em Romanos capítulo 5, ele diz que a paciência produz, a tribulação produz, a tribulação produz a paciência. Para nós ter a paciência, meu irmão, aleluia, glória a Deus, nós temos que ter, passar pelo frisma, pelas nossas tribulações da vida. Porque se não temos a tribulação, não temos como poder ter, não tem jeito de ter paciência. Então, a paciência, nós só conseguimos elas quando somos provados, como somos tentados. Tiago diz isso, bem-aventurado o varão, quando é tentado, ele recebe a coroa da vida, mas ele tem a paciência, com paciência ele espera. O lavrador planta, mas ele espera. Nasce, cresce, a planta, o milho, mas com o tempo virá o fruto daquela lavoura, paciência. Com paciência, Abraão alcançou uma promessa, uma promessa que creu de uma maneira, só Deus e ele sabia daquilo, o que ele passou, com paciência ele deu a promessa. Então, nós temos que ter este fruto, muito, 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 agora, nesses dias. Jesus Cristo, ele disse em Lucas, no capítulo 21, Perguntaram para ele, no capítulo 21, versículo 7, Perguntaram-lhe, dizendo, Mestre, quando serão, pois, essas coisas? Quando serão essas coisas? Que sinal haverá quando estas coisas estiverem para acontecer? Diz-lhe, disse então ele, Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo. E vão enganar muita gente. Essa é uma das paciências que o verdadeiro pregador, o verdadeiro cristão que tem a Bíblia dentro dele, aleluia do coração, é suportar os falsos, suportar os que pregam a Bíblia pela metade, suportar aqueles que dizem que têm, que é o Cristo e não é. Foi o que Jesus disse, Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Agora, temos que ter paciência com eles, paciência com os nossos irmãos, paciência na casa, paciência com o filho rebelde, paciência com a esposa, a esposa tem que ter paciência com o marido. Agora, na hora de obedecer a palavra, aí você tem que escolher Cristo, a palavra, aleluia. Então, rede que ninguém vos engane. Isso aqui é o que Jesus está recomendando. Então, ele acrescenta e diz aqui, ele diz que nós seremos, todos seremos aperseguidos por causa do nome de Jesus Cristo. Então, temos que ter paciência. O que fruto maravilhoso é isso aqui. Jesus Cristo diz no mesmo capítulo, ele diz, mas antes de todas essas coisas, lançarão a mão de vós e vós a perseguirão, entregando-se, entregando-se às sinagogas, as prisões, conduzindo a presença de reis e governadores por causa do meu nome. Isto vós acontecerá para testemunho. Aleluia! Então, Jesus está dizendo que nós vamos ter esse tipo de tribulação, de aperseguição. Diz no versículo 16, até pelos pais, irmãos, parentes, serão entregues e sereis entregues e matarão algum de vós. Que todos sereis odiados por causa do meu nome. Agora eu quero ler o versículo 18 e 19. Escuta bem, irmão. Escuta bem, povo de Deus. Esse que eu preciso. Porque eu tenho que ter essa paciência para daí pregar ela. Glória a Deus! Mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Disse Cristo Jesus nesse capítulo 21 de São Lucas, versículo 18. Mas não perecerá um cabelo da vossa cabeça. O versículo 19 na vossa paciência herdarão as vossas almas. Aleluia! Que coisa maravilhosa é essa paciência. Paciência com Deus. Uma promessa de Deus às vezes anos e anos para cumprir. Às vezes a profecia é verdadeira, mas ela se cumpre no seu tempo. Então, Deus prometeu para Abraão que nasceria de Sara um filho. E ele esperou com paciência. Ele esperou foi até cem anos. Sua esposa noventa anos. mas tinha que ser de Sara que nasceria o Isaac. Esperou com paciência. Não duvidou da promessa de Deus. Mas foi dando glória a Deus. Estando certíssimo de que aquilo que Deus prometeu também podia cumprir. Amém! então vamos ter paciência entre o outro. É a hora da paciência. Amém! Vamos ter paciência. Seremos salvos, seremos vencedores se tivermos a paciência de Deus. Jesus Cristo no livro de Apocalipse no capítulo 3 versículo 10 ele diz ele fala porque fosse paciente a paciência do Senhor como Deus ama isso. Capítulo 3 versículo 10 de Apocalipse está escrito assim vamos ler aqui 3 versículo 10 como guardaste a palavra da minha paciência também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam sobre a terra guardaste a palavra da minha paciência nas maiores angústias da vida do cristão essa é a experiência que eu tenho quando eu estava na maior angústia parece que a minha fé tinha acabado parece que eu era tinha que ser lançado no lago de fogo uma mão poderosa veio porque eu olhei para a cruz eu olhei sobre a paciência de Jesus na cruz salvando um pecador arrependido Jesus Cristo passou por isto teve paciência a bíblia diz que ele enxergava o reino de Deus teve paciência naquele instante sabendo que um dia ele teria a coroa do pai paciência com Deus paciência um com o outro se nós não tivermos a paciência nós somos brutos para falar com todas as pessoas nós não temos paciência não tendo essa paciência as nossas palavras não são temperadas a mulher fala ou com brutalidade o filho fala ou com brutalidade o filho chega às vezes mal-humorado sem paciência com o pai com a mamãe ó Deus dá-nos esse fruto dá-nos esse fruto da paciência Senhor a paciência produz bênção harmonia coração que tem paciência a paciência de Deus porque a paciência do cristão não é só uma paciência para receber bens aqui na terra quando uma pessoa está feliz eles ficam felizes porque receberam um bem material acertaram aquele assunto aquele problema que estava em sua vida ele fica contente mas é uma paciência que pode terminar mas a paciência do céu é diferente oh Deus dá-nos essa paciência a paciência se nós não tivermos essa paciência meus irmãos nós não podemos vencer coisa alguma com paciência e para ter paciência você não terá paciência na bonança quando tudo está bem ah mas eu tenho paciência está tudo bem meu dinheiro está dando amém para pagar minhas contas a coisa está bem estou ganhando mais ou menos bem mas quando a coisa aperta é o que eu quero ver a nossa paciência paciência porque se você tem paciência na tribulação Jesus disse que dá a curva da vida Jesus disse que dá a vitória aleluia então nós vamos ter essa paciência de Deus Apocalipse 14 versículo 12 está escrito aqui está a paciência dos santos porque aqueles outros que adoraram que adoraram a besta e suas imagens sua imagem receberão o juízo de Deus mas tem uns que não terão este juízo porque eles tiveram a paciência de Deus então Deus dá esse testemunho no capítulo 14 12 vamos ler direitinho aqui capítulo 14 versículo 12 aqui está a paciência dos santos aqui estão os que guardam o mandamento de Deus e a fé em Jesus a ponto de ouvir esta voz no versículo 13 dos que já partiram bem-aventurado lição eles estão descansando porque das vossas tribulações e angústia que passaram na terra amém ouvi uma voz do céu que dizia escreve bem-aventurado os mortos que desde agora morrem no Senhor sim diz Deus o Espírito de Deus para que descansem dos seus trabalhos e suas obras os sigam aleluia bem-aventurado é este que está com Cristo descansando ele já passou pelas lutas desta vida e teve obras boas segue para ser coroado aleluia então meus irmãos a paciência dos santos que maravilha não se perderá um fio de cabelo da vossa cabeça mas com a vossa paciência herdarão as vossas almas amém que Deus nos dê essa paciência só o fogo de Deus o grande Espírito Santo que pode fazer isto no homem de nós teremos essa esperança ali diz em Romanos 5 que a tribulação produz a paciência a paciência traz a esperança e a esperança não traz confusão porque Deus é derramado seu espírito sobre nós não há confusão quem espera em Deus veja o que aconteceu com Jó amém um homem que estava certo com Deus foi provado daquela maneira e alcançou paciência teve paciência com Deus Deus transformou sua vida em dobro do que ele tinha tanto ovelhas tudo tudo mais maravilhoso seus filhos e filhas meu Deus que está no céu este é uma hora meus irmãos que nós estamos vivendo o qual o próprio Jesus disse ali uns aos outros se aborrecerão um se aborrece se aborrece um se aborrece não posso visitar o papai ou a mamãe aquele irmão porque ele só fala de Jesus só tem aqueles problemas da palavra é eu não gosto de ir muito na casa do papai porque não dá certo mesmo mas nós entendemos como orar por esse filho para que ele tenha um dia prove desse amor desse gozo do espírito porque quando nós somos marcados por dentro na alma desta palavra desse amor fica ali cravado dentro do coração então você entende quando a pessoa não me ama não ama se aborrece é cumprimento das escrituras uns aos outros se aborrecerão não tem paciência no outro Deus dá-nos paciência na estatura de um homem perfeito nós temos esse degrau primeiro é fé depois virtude e assim por diante temperança paciência piedade e amor fraternal então nós não podemos ser enganado por nada todas as vezes que Jesus falaram com Jesus fizeram essas perguntas e ele dizia acautelaivos que ninguém vos engane é porque o que se mais vê é grupos pessoas pregando diz que está com Cristo e o outro também está mas nem tanto não tem unidade do espírito em parte nenhum que dele é unidade aonde está o amor amor não julga o outro não está no meu grupo fica para lá pode ir para o inferno tem pessoas que tem essa coragem de dizer um para o outro rapaz eu vi um pastor dar testemunhas esses tempos duas pessoas parece que saíram do seu grupo e aquele pastor disse ah esse aqui já foi o diabo para o inferno e foi corrigido por outro pastor ele disse não faça isso Deus não faz isso Deus não é assim eu não posso ficar aqui em um trono dizendo aqui eu vou para o céu e os outros não vai para com isso Deus mandará poder para que todos seus eleitos e predestinados marcado por Deus estarão junto um dia porque eles entrarão no reino predestinado de Deus Deus nunca mente Deus não é mentira Deus não é um mito impossível que Deus minta Deus sempre é Deus o céu a terra passarão mas a palavra de Cristo Jesus não passará por isso tem que haver guerra tem que haver nação contra nação reino contra reino fome coisas espantosas aparecendo porque o fim está chegando mas meus irmãos em Cristo meu amado irmão meu povo que me honrem nesta hora ficamos firmes não precisa nós condenar ninguém não Jesus disse eu vim não para condenar mas para salvar porque a palavra condenará aquele dia quando os fariseus falavam Jesus falava duro com eles vós tem por pai é o diabo e quer satisfazer os desejos do vosso pai porque satanás nunca se firmou na verdade ele é um mentiroso e pai da mentira por isso todo aquele que fala a verdade pode ser em qualquer ocasião até dentro do mundo alguém que fala a verdade ele é perseguido é perseguido pelos malandros agora dentro deste deste quadro aqui da palavra de Deus que nós nós queremos saber o que nós somos eu conheço o que está dentro de mim o espírito do homem sabe as coisas que estão no homem e o espírito de Deus conhece as coisas as coisas de Deus as profundezas de Deus eu oro neste instante Senhor pela paciência se nós tivermos a paciência de Deus nós temos sal temos sal nas nossas palavras como disse São Pedro ao responder o próximo seja lá no mercado seja ali aonde for a gente é tentado a ser mal porque o coração do homem é mal a Bíblia diz isso mas quando Deus troca este coração velho ele dá um coração de carne e põe o espírito de Deus ali dentro então a coisa muda Senhor que Deus nos protege neste dia do dia de amanhã Deus protege os meus irmãos que estão em viagem pastor Adriano aleluia os demais que estão viajando pela tua causa e os demais que necessito de salvação eu oro pelo irmão que está ali Senhor parado aquele irmão amado oro pelos meus irmãos carnais que ainda não conheceram e não puderam crer nisto aqui nós cremos em toda palavra dá paciência para nós Senhor guarda nós nesta tarde guarda Senhor perdoa nosso coração nossas falhas e nós de força para vencer nós pedimos essas bênçãos no nome santo do Senhor Jesus Cristo nós pedimos para que esta paciência invada os corações invade nós Senhor só o Espírito do Senhor pode fazer isso só Deus porque somos nascidos da carne nós somos pó estamos voltando para o pó talvez nem alcançamos esse tempo poderemos ser levados antes de ir para o pó mas se formos para o pó de lá Deus nos tirará haverá uma ressurreição haverá a ressurreição dos santos e nós queremos viver Senhor ouve no céu a nossa oração Senhor e livre a nós de todo mal todo engano religioso não queremos querer ser o que não somos tire de mim a hipocrisia me deu amor no coração hipócrita salva-me desse espírito mal não quero ser nada não ser aquilo que Deus quer de mim da paciência com a minha companheira nas lutas nas dores com os filhos e a simbolhante nós pedimos Senhor não deixe nós aqui sem Tua alegria dá-nos alegria do Espírito volta-te para nós este gozo esta paz a paz de nosso Senhor Jesus Cristo dentro do coração curando o enfermo e salvando-nos amanhã nós estaremos ali naquele culto pela graça pedimos essas bênçãos no nome do Senhor Jesus Cristo amém que Deus nos abençoe até outro dia amém amém